A CIDADE NO BRASIL O ensaio normalmente, o que se vê aí por outros grupos, o pessoal ensaia em filas. E nós ensaiamos já à moda antiga, conforme o senhor ensaiava aqui há uns anos atrás aqui fiquei. Fazemos o ensaio em acondonto. E que ensaiamos já em acondonto porquê? Para começar estamos a ver todos uns aos outros. Estamos de frente. Conseguimos ter a perceção de como é o respirar do ponto que deixa para o alto, depois lhe pegar. E quando entramos, entramos todos ao mesmo tempo. Estamos a perceber de qual é o momento certo para entrarmos todos juntos a cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Já os nossos antepassalhos cantavam assim e a gente continua a cantar assim. Vamos manter a dita tradição do canto. Faz o que é único. Tem um conhecimento que é o único que canta. Ou que é a ceia desta música. Tem um conhecimento que é o único que canta. É minha alma, ai quente. Tem um conhecimento que é o único que canta. Tem um conhecimento que é o único que canta. Aprovisamos a obra as imagens de quem são possíveis.